Se há uma palavra que possa descrever o ano de 2019 para a equipe Wyhrer, é intensidade. No ano passado, tivemos a oportunidade de continuar nossa jornada pelo país e pelo mundo, competindo em diversos lugares, alguns novos, outros já conhecidos. Em todos esses lugares, marcamos presença com o nosso estilo Wyhrer de ser. Durante essa caminhada, conseguimos realizar um sonho que percorreu cada geração da equipe durante os 18 anos de sua existência, a BattleBots. Alcançar esse sonho e tantos outros ao longo do ano, nos colocou frente a vários desafios e obstáculos. Mas foram as pessoas ao nosso redor, sejam amigos, família, membros e ex-membros, parceiros, a Unifei, quem acreditou na gente, nos apoiou e ajudou, permitindo todas as nossas conquistas. Além de competições de robótica, pudemos apresentar a Wyhrer para inúmeras pessoas, procurando inspirá-las e fazerem o que quiserem. Acreditamos que cada pessoa deve correr atrás dos seus sonhos, algo que valorizamos dentro da equipe e sempre buscamos inspirar. Também merece ser lembrado cada um dos rolês que fizemos. Foram momentos épicos que vivemos além da salinha, e que com certeza ficarão em nossa memória. O ano de 2019 foi incrível, e só temos a agradecer a todos que estiveram ao nosso lado. Sem vocês ao nosso redor, com certeza nada disso teria sido possível. Muito obrigado! O ano de 2019 foi incrível, e só temos a agradecer a todos que estiveram ao nosso lado. O ano de 2019 foi incrível, e só temos a agradecer a todos que estiveram ao nosso lado.